Eu vou trazer agora uma imagem simplesmente impressionante. Eu quero que você não tire os olhos, porque é um carro que vem em alta velocidade, só que ele perde o controle e voa numa estrada. Vejam só as imagens que chegaram pra nós. O veículo entra pela frente de um ginásio e cai lá dentro. O veículo corria a mais de 200 km por hora. 200 km por hora! E quem estava ao volante era um jogador de futebol profissional, que inclusive joga na Bélgica. Por incrível que pareça, gente, ele sobreviveu, só que ficou com múltiplas fraturas. Mas ele não corre o risco de morrer, não. Mas ficou com múltiplas fraturas. Ele joga em qual time? No Underlegge? Qual time que ele joga? É um jogador com carro de luxo a mais de 200 km por hora. Cadê o vídeo já do momento do acidente lá? Do momento em que ele acaba voando com o veículo, ó. Vejam só as imagens, ó. Ó, agora, ó! Cê tá doido, como diz o mineiro. Cê tá doido! Olha lá! A mais de 200 km por hora. Impressionante! E chovia bastante no local, como vocês estão acompanhando agora na tela do nosso programa. Parece cena de filme, né? O momento em que ele voa e vai direto lá. Ele bate aonde? Ali nas telhas, né? É no ginásio, gente. Ele acabou batendo no ginásio, ó. Olha lá o momento que ele... O carro, olha, voa, ó. Agora, ó! E bate no ginásio. Impressionante essas imagens. E bate no ginásio. E bate no ginásio.